A solução do Covid-19 começa consigo. Fique em casa, isolado dos outros, se estiver doente mesmo com sintomas ligeiros. Mantenha 2 metros de distância dos que sejam fora do seu agregado, mesmo de familiares e amigos. Use máscara em lugares públicos e de trabalho. Lave as mãos com frequência. Faça autoavaliação online para saber se deve fazer o teste. O trabalho de parar a propagação não acabou. Juntos faremos a diferença. Para saber mais, visite ontario.ca barra coronavírus. Bom dia a todos os nossos amigos que continuam conosco aqui na Série TV com este programa de Bom Dia, onde vamos apresentar vários segmentos diferentes do que tem estado a ver entre as 8 e as 9 horas com o programa de Gente da Nossa. Só vamos agora iniciar o nosso programa de Bom Dia de Sábado, dia 6 de Fevereiro de 2021. Bom dia mais uma vez e para iniciar o programa de hoje, vamos novamente rever, relembrar um segmento da marca Açores. Vamos até a ilha de São Jorge para ver e conhecer novamente a conserva da Santa Catarina. Na Fajã Grande da Vila da Calheta, na ilha de São Jorge, encontra-se, à beira-mar, uma fábrica que produz das melhores conservas de atum em Portugal, a fábrica Santa Catarina. A alta qualidade do pescado, aliada ao saber fazer ancestral de gentes da ilha de São Jorge, fazem o sucesso desta empresa açoriana. A fábrica emprega cerca de 140 trabalhadores, sendo a maior empregadora privada da ilha. O que esta fábrica se especializou foi em acrescentar valor ao atum. Nós fazemos atum com diferentes temperos, com diferentes molhos, com diferentes sabores, o que veio trazer inovação ao mercado do atum e consideramos que nessa área somos pioneiros a nível nacional. A fundação da Santa Catarina remonta a meados do século passado e desde os seus primórdios que aposta na qualidade. O atum é pescado no Mar dos Açores, sendo transportado para a fábrica, onde é cozido, cortado, temperado e embalado. As nossas conservas distinguem-se sobretudo porque quando se abre uma lata de atum Santa Catarina, seja ele qual for o formato, seja ela qual for a apresentação, o sabor da nossa conserva é diferente. E é um sabor diferente porquê? Porque nós temos métodos próprios de cozer o atum, métodos próprios de temperar o atum e cada lata é feita com um especial carinho, com uma especial atenção por operárias que têm um conhecimento de muitos anos de como se fazem as melhores conservas do atum do mundo. A fábrica tem capacidade para elaborar diariamente cerca de 12 toneladas de peixe. Anualmente são vendidas cerca de 7 milhões de latas de conservas, sendo a maioria vendida no estrangeiro. Santa Catarina vende no mercado açoriano, este ano, a nossa previsão de venda estará de aproximadamente 20% do total do volume de negócios. Vendemos alguma conserva também no território, no mercado continental, mas temos uma cota muito grande de exportação. Os nossos principais mercados são o mercado italiano e o mercado inglês, mas estamos em quase todo o mundo. Nós vendemos desde o Japão, à China, aos Estados Unidos, para a América do Sul e dentro da Europa em muitos países. A marca Santa Catarina já foi distinguida com diversos galardões como o prémio Melhor dos Melhores na categoria Conservas de Atum em concursos nacionais de produtos alimentares e também foi premiada pela Greenpeace como detentora das conservas mais sustentáveis do mundo. Temos sido altamente premiados, tanto a nível nacional como internacional, por sabermos fazer atum com diferentes sabores. A nossa especialidade que está patenteada e registrada é o atum com molho cru, que é um tempero típico dos Açores. A presença da marca Açores nas conservas Santa Catarina tem-se traduzido num importante veículo de promoção da empresa açoriana, elevando ainda mais os seus já galardoados produtos. E a marca Açores tem sido mais um veículo de promoção da nossa marca, de ajuda à dinamização da nossa marca, de ajuda na pesquisa de novos mercados, de novos clientes. Digamos que a marca Açores não é só um símbolo, é um parceiro nosso na procura de novos mercados e na dinamização e valorização dos nossos produtos e das nossas marcas. Regressamos na próxima semana para lhe apresentar mais uma empresa açoriana. 3 4 6 5 6 7 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 São assim os seus autores, que a natureza certificou, tem gente que perdura. Conserva de Santa Catarina, o atum que é muito famoso e também se encontra à venda nos nossos mercados aqui na comunidade portuguesa no Canadá. Só se tiver oportunidade, se ainda não conseguiu provar a conserva da Santa Catarina da Ilha de São Jorge, procure, tenho a certeza que vai encontrar. Os primeiros bons conselhos, com excelentes conselhos do Governo do Ontário. A solução do Covid-19 começa consigo. Fique em casa, isolado dos outros, se estiver doente, mesmo com sintomas ligeiros. Mantenha 2 metros de distância dos que sejam fora do seu agregado, mesmo de familiares e amigos. Use máscara em lugares públicos e de trabalho. Lave as mãos com frequência. Faça autoavaliação online para saber se deve fazer o teste. O trabalho de parar a propagação não acabou. Juntos faremos a diferença. Para saber mais, visite ontario.ca barra coronavírus.